E aí, bebê, como é que você tá? Tudo bem? Estou bem, Lucia. Na verdade, eu não tô muito bem. Ué, por quê? Porque eu não sei, eu tô desde ontem, ontem eu acordei mal. Aí hoje eu tô pior. Uh, é? Tem muita dor no meu corpo. Mas eu já tô... Será que não é dengue nada não, esses negócios? Mano, e a dor no meu corpo, tipo, não é dor muscular nem nada, tipo, não é de academia. É dor de dor de peso, então a chance de ser dengue ou dor de estímulo é dor de noite. É, mas tem que se cuidar. Qualquer coisa pode vir pra cá, eu cuido de você junto com todo mundo. Mas você não quer, né? Você é muito fofinho, você é linda. Ah, eu sei que eu sou carinhoso às vezes, tá? Sim. Mas, tipo...